Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para quem sofre com restrições alimentares bem sérias, que é a contaminação cruzada. Você tem que ficar atento aos lugares que você consome ou que você compra produtos por conta da contaminação cruzada. Mas você sabe exatamente o que é? De repente você não tem uma restrição alimentar, mas vai atender clientes que tem. Você sabe o que é contaminação cruzada? Eu convidei a Flávia, que é uma confeiteira de Curitiba que tem uma confeitaria especializada em produtos livres de glúten e de lactose. E ela vai explicar direitinho como funciona a contaminação cruzada e o que você deve ficar atento na hora de atender um cliente que tem essas restrições. Então, o que é contaminação cruzada? A chefe responde. A contaminação cruzada acontece quando há transferências de partículas ou traços de algum alimento de maneira intencional ou não. No meio da gastronomia, para restaurantes e confeitarias, fala-se bastante em contaminação cruzada quando estamos falando sobre alergênicos, como glúten, leite, oleaginosas, amendoim, crustáceos. A melhor maneira de explicar essa contaminação cruzada, acredito que seja usando o exemplo do glúten. O glúten é um bom exemplo para a gente tratar sobre a contaminação cruzada. Então, os produtos que contêm glúten são trigo, centeio, cevada e muitas vezes aveia. A aveia, por exemplo, é um ingrediente que não contém glúten naturalmente. Essa contaminação por glúten acontece geralmente lá no começo da cadeia, no seu plantio, no seu transporte, no seu armazenamento, que é feito muito próximo do trigo. Hoje em dia já existem algumas aveias sem glúten, porque é feito o rastreamento desse produto desde lá do começo para ter certeza que não houve nenhum contato com o trigo, certo? A mesma coisa vale para dentro da sua cozinha. Então, se no dia a dia você trabalha com produtos à base de trigo, por exemplo, eu faço um pão com trigo agora, aqui na minha cozinha, e amanhã eu quero fazer um pão sem trigo. Não necessariamente esse pão pode ser chamado de pão sem glúten, porque na sua cozinha ocorre a contaminação cruzada. Todo aquele ambiente, os utensílios, os maquinários estão contaminados por glúten, principalmente porque o trigo é muito fininho, e as partículas dele podem ficar suspensas no ar em até 24 horas, e funciona como uma colinha. Então, ela realmente, dependendo do material, fica preso, e não basta você passar um paninho com álcool, um paninho com água e sabão. Essa limpeza é muito mais pesada para você ter certeza que se livrou do glúten. E muitas vezes, em alguns tipos de maquinário, nem é possível fazer essa limpeza. Além do mais, essa contaminação, como eu dei o exemplo da aveia, pode começar lá no início da cadeia produtiva. Então, ela pode acontecer lá na produção, lá na fábrica, onde os fornecedores podem, de alguma forma, deixar os produtos com trigo, juntos com os sem trigo. Então, por isso que, além disso, para você cuidar com a contaminação cruzada da sua produção, você precisa conhecer os seus fornecedores, ter o laudo desses fornecedores, ter a certeza de que eles estão rotulando corretamente, porque essa contaminação pode ocorrer na hora ali da rotulagem do alimento também. Além de todo um treinamento da sua equipe, para que eles saibam certinho do que se trata a contaminação cruzada, para que eles não comam alimentos com trigo, no mesmo ambiente onde eles vão preparar o alimento sem trigo, troca de uniformes, entre vários detalhezinhos que a gente precisa tomar bastante atenção na hora de atender pessoas com restrições alimentares, porque essa contaminação cruzada pode trazer consequências muito sérias para a saúde dessas pessoas. Então, esteja bem atento, se você decidir fazer produtos, talvez, sem trigo, esteja atento ao detalhe da contaminação cruzada para saber se você pode chamar de sem glúten, e isso serve para todos os outros alergênicos, tudo bem?